Já que hoje é o dia mundial do livro, nada mais justo do que falar dos livros favoritos. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e eu vou te mostrar os três livros favoritos que eu li nesse primeiro trimestre de 2019. Trã, 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 treva a língua. E assim, eu confesso que são livros que eu acho que eu vou levar pra vida toda, são livros que me marcaram muito e foi muito bom ler logo nesse primeiro momento do ano, porque assim, já te dá uma mexida, já te dá coisas pra você refletir sobre muita coisa que a gente tá vivendo e são livros que eu acho que você deveria ler e você também provavelmente vai gostar bastante, então vambora! E o primeiro livro dessa lista e provavelmente não vai ser surpresa pra ninguém é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Como eu falei lá no vídeo que tá mais completo, falei sobre a história, falei o que eu achei e ainda tem uma entrevista muito legal com a tradutora, eu gostei de como a história é abordada. A gente tem sim a história da Disney, a gente tem aquela sereia que se rebela contra aquilo que era imposto a ela, a gente também tem aqui a história do Hans Christian Andersen, mas aqui nessa releitura, a gente tem um elemento muito maior sobre a mulher, a gente tem um elemento muito mais forte em relação às sereias. São sereias que você provavelmente nunca viu igual. E é muito interessante ver como a voz da mulher dentro dessa sociedade, mesmo que fantasiosa, é mostrada e consegue fazer uma ligação muito grande com o mundo que a gente vive hoje. Obviamente que a autora também forçou algumas características masculinas, isso eu também falei lá no vídeo que você pode conferir, mas é muito interessante porque a gente tem um recorte muito preciso do que a gente precisa discutir aqui, sabe? É um livro sim feito para jovens e é muito importante a gente trazer esse tema à tona, principalmente no momento que a gente tá vivendo, no momento de desconstrução que a gente tá vivendo, mas a gente também precisa construir algo. Então, a partir do momento que você dá esse livro para um jovem, eu acho que você também precisa sentar ali com ele e conversar, discutir, trazer à tona os pontos que são abordados aqui. Então, obviamente que estaria na minha listinha aí de três favoritos do primeiro trimestre. Eu sei porque O Pássaro Canta na Gaiola era um livro que eu queria ler há muito tempo, mas eu acabei lendo junto com o pessoal do Clube Nuvem Literária. Se você não conhece esse clube, eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, mas o mais legal sobre ele é que você consegue participar 100% online de qualquer lugar do mundo. Então, vale muito a pena você conhecer. E esse livro, ele me mostrou tanta coisa e foi muito bom ler com o pessoal do clube porque eu vi o quanto a Maya Angelou tem para nos ensinar, sabe? É um livro autobiográfico sim, mas a escrita dela traz à tona muitas coisas para a gente refletir. Ela foi uma mulher que sofreu muito, não foi pouco não, ela sofreu demais. Mas através da escrita dela, a gente consegue perceber que existe ali talvez um humor, uma leveza. Apesar dela ter sofrido tanto, apesar dela ter enfrentado tanta coisa, ela conseguiu passar por tudo aquilo ali e ser uma pessoa talvez iluminada que trouxesse tantos ensinamentos para a gente. Então, foi um livro que mexeu muito comigo, me fez refletir demais e me deu vontade até de, tipo assim, pedir desculpas, sabe? Por tudo que aquela mulher passou na vida dela. Então, é um livro que eu acho que vale muito a pena você ler porque a Maya Angelou, ela é um ser humano muito incrível. Esse foi o primeiro livro dela que eu li, mas eu quero consumir muito mais coisas dela, sobre ela, com ela, o que for. E o último livro dessa lista de favoritos do primeiro trimestre é A Cinco Passos de Você. E muita gente hoje em dia tá virando a cara, tá torcendo o nariz pra young adult, mas eu confesso que esse livro me ensinou muita coisa mesmo. Aqui a gente tem a história da Estela e do Will e ambos têm fibrose cística. A Estela, ela tá seguindo um tratamento pra conseguir operar, enfim, pra viver mais. E pra isso, ela não pode ficar a menos de dois metros de distância, ou seja, seis passos de outra pessoa que tem a mesma doença. E ela tem que se cuidar, enfim, seguir o tratamento. E o Will, ele tá prestes a completar 18 anos, só que a fibrose cística dele não tem cura. Então ele tá fazendo ali tratamentos experimentais, enfim. E esse livro mexeu comigo por dois motivos muito específicos. Eu nunca tinha ouvido falar da fibrose cística, eu não fazia ideia do que as pessoas que têm essa doença passam, vivem, pensam. E o segundo ponto foi como você tem vivido a sua vida. Você tem vivido de forma plena, aproveitado cada segundo, cada minuto, se arriscando e deixando os esses de lado, ou você apenas tem sobrevivido, sabe? Então, esse foi aquele tipo de livro que me mexeu, me tirou da zona de conforto, me tirou do eixo, pra pensar bastante sobre esse tipo de coisa. E foi uma história que, com certeza, eu não vou me esquecer. E através dele eu consegui entender o que as pessoas com essa doença passam também. Então foi um livro que, sério, me marcou demais. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários quais foram os três livros favoritos que você leu nesse primeiro trimestre, que eu quero muito saber. Me conta como foi, como foi a leitura, o que mais chamou a atenção aí nesses livros que você leu, porque eu quero muito conversar sobre eles, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal pra gente continuar falando sobre livros. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho